O que acontece com a nossa juventude? Onde está o senso de responsabilidade e respeito pela vida e pelo espaço do próximo? O que faz com que um jovem de 20 anos pegue um veículo de luxo muito potente e saia por uma via urbana em altíssima velocidade? A que tipo de educação foi submetido este jovem que provoca um grave acidente e vai para casa? Sem prestar socorro, sem se preocupar com a vida do próximo, sem demonstrar nenhum tipo de compaixão. As vítimas, Silvana Marçal e seus filhos, um menino de 11 anos e um garoto de 7, que apesar da forte pancada, não se feriram gravemente. Uma passageira do Ford Fusion com placas de Campo Mourão sofreu escoriações e foi levada por amigos para o hospital. No local, uma multidão de curiosos se aglomerou até a chegada da polícia rodoviária estadual responsável pelo trecho do acidente. Neste período, o motorista do Ford Fusion, João Bispo Júnior, de 20 anos, foi levado por amigos para casa, mas precisou voltar para dar esclarecimentos. Ele disse que foi tentar desviar de uma carreta, quando percebeu já estava em cima do Ford Ka e ainda reclama. O veículo estava muito devagar, afirmou o motorista. O jovem foi levado ao batalhão da polícia militar para realizar o teste do bafômetro. O resultado? 0,74 miligramas, o que confirmou, embriaguez ao volante, o que é considerado crime. Estava também no Ford Fusion, além do motorista e a passageira, mais dois jovens no banco de trás. Eles disseram, ainda bem que estávamos todos de cinto de segurança, disse um deles. O motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia de Campo Mourão, onde deve responder pelo crime. O motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia de Campo Mourão, onde deve responder pelo crime. O motorista foi encaminhado para a delegacia de polícia de Campo Mourão.